Em aulas anteriores, nós falamos sobre a importância das funções executivas, que é uma das primeiras funções que começam a ocorrer na criança, e tudo depende muito dessas funções executivas. Vamos só lembrar, eu disse que as funções executivas são o quê? Flexibilidade cognitiva, memória operacional, controle inibitório. Controle inibitório é aqui que você vai fazer algo, percebe que está errado, e você freia esse impulso de terminar a ação. Nós fazemos isso. Uma criança operativa, por exemplo, tem um comprometimento no controle inibitório. E nós temos o quê? A formação do pensamento, a formação de ideias, tudo isso são características das funções executivas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a avaliação das funções executivas, porque essas funções têm uma perspectiva de articulação com diversas estruturas cognitivas, diversos módulos cognitivos. Essa é a perspectiva inicial. Então, nós fazemos um rastreio, que nós vamos chamar de rastreio cognitivo. O que é o rastreio cognitivo? É uma perspectiva de mensurar o desenvolvimento infantil, identificando quais módulos não estão funcionando adequadamente. Bom, partindo dessa concepção, nós vamos trabalhar com uma perspectiva que nós chamamos de avaliação. O que é avaliação? A avaliação é medir, é observar o desenvolvimento dessa criança. Ora, avaliar não é tão fácil, porque para avaliação eu preciso ter instrumentos. Então, o que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou ter uma entrevista, que nós chamamos de entrevista clínica, com os pais ou responsáveis pela criança. Olhe bem. O que é entrevista clínica? Entrevista clínica, onde eu vou fazer uma anamnese, eu vou coletar informações sobre a fase anterior ao nascimento e posterior ao nascimento. Essa entrevista clínica é interessante, por quê? Porque as queixas começam a ser apresentadas a partir daí. Então, eu tenho que ter um foco inicial também na queixa. Olhe bem. Então, eu tenho uma queixa... Por que eu estou falando queixa, pessoal? Eu estou falando queixa porque quando uma criança vem para um profissional, ela vem para um profissional para avaliar algo que não está funcionando bem. Geralmente, a demanda é uma queixa. Uma criança saudável, uma criança com desenvolvimento típico, dificilmente vem parar de um profissional da nossa área em termos de avaliação cognitiva. Por quê? Você não está apresentando problema nenhum perfeito, inclusive para a gente. Não há interesse nosso em compreender, em avaliar crianças que têm o desenvolvimento, que têm um aparato cognitivo preservado. Então, assim, o legal é que tem um aparato cognitivo preservado. Tanto quanto profissionais, nós recebemos crianças com queixas. Então, nós vamos avaliar a queixa. Então, eu tenho a queixa principal, eu faço a entrevista com os pais, nós vamos fazer uma anamnese, compreendendo os pontos primordiais do desenvolvimento infantil e sempre relacionando esses pontos com a queixa. Esse é o nosso papel contrapassional. Quando eu tenho a queixa, eu tenho a entrevista clínica, eu começo a elaborar uma hipótese diagnóstica, internamente, como outros pais estão falando, eu começo a elaborar uma hipótese diagnóstica. Ou seja, a hipótese diagnóstica é aquilo que eu acredito que a criança possa apresentar. Logicamente, para você criar uma hipótese diagnóstica, você precisa ter um respaldo teórico, você precisa ter estudado anteriormente, você precisa ter compreendido o desenvolvimento infantil. Essa é a questão. Então, nessa perspectiva, o que nós fazemos? Nós fazemos uma entrevista clínica que vai dar o suporte para a elaboração, olha bem, para a elaboração da minha hipótese. Lembre-se que hipótese é algo que pode ser verdadeira ou falsa. Então, é aquilo que eu acredito que a criança está apresentando. Inclusive, apresentando nenhum problema. Às vezes, o problema pode estar mais na relação emocional da criança com o meio do que propriamente no desenvolvimento dessa criança, no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Ou do neurodesenvolvimento dessa criança. O que é que acontece? Quando nós fazemos essa entrevista inicial, e eu tenho a hipótese, o que eu vou fazer? Eu vou testar a minha hipótese. É um trabalho de pesquisa. É um trabalho de pesquisa. Lembre-se que na pesquisa nós fazemos isso, nós geramos uma hipótese, e a hipótese vai ser comprovada ou refutada de acordo com o resultado da pesquisa. Na nossa avaliação, é algo semelhante. Nós temos a entrevista clínica, temos a queixa, correspondemos os dados da entrevista clínica com a queixa, e a partir daí nós vamos gerando uma hipótese que precisa ser testada. Para testar a hipótese, o que eu vou fazer? Eu vou separar instrumentos de avaliação. Esses instrumentos vão me dar um suporte. Olhe bem. Vão me dar um suporte para eu comprovar ou refutar. Ou seja, confirmar ou refutar a minha hipótese. Olha só. A minha hipótese diagnóstica. Eu não estou falando ainda do diagnóstico. Eu estou falando da hipótese diagnóstica. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ainda um trabalho de rastreio. Eu estou fazendo ainda um trabalho de pesquisa, de coleta de informações, para que eu possa identificar se essa criança tem ou não, efetivamente, dificuldades. E isso é um ponto crucial que eu estou falando, quando eu digo assim, se a criança tem ou não dificuldades. Porque, às vezes, a dificuldade não é na criança. Entenda? A dificuldade é na relação dessa criança com o meio. Às vezes, principalmente crianças em idade escolar, você vai ter essa complicação. Às vezes, é o método de ensino da escola que dificulta o processo de aprendizagem, ou seja, é da retenção dos conteúdos por parte dessa criança.